Bem-vindos ao canal, vou mostrar neste vídeo como usar o aplicativo gratuito Ibis Pint X para desenhar a luz em desenhos, ou em qualquer outra imagem que você quiser. Antes de prosseguirmos, te peço que se inscreva no canal, deixe o like no vídeo, e ative as notificações. Já são mais de 600 tutoriais detalhados aqui no canal. Durante o vídeo eu irei mostrar todos os detalhes do que eu fiz. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Húpera